Vai lá! Obrigado! Os gols vão dar mal! Então vai! E quem que acha que vai ganhar os jogos? Itália! Itália também! Itália! E como é Animo aí? Este jogo é penaltis! Pronto! Pronto! Vem já! Vem já! Vem já ainda por caralho! A nossa equipe veio muito nho com eles, não é? Por não! A nossa equipe vai dar tanques! O Gui, vai dar tanques! Já! Já, então eu tenho que acabar forte aqui! Eu não estou a fazer as mansarias erradas! Eu acho que fiz as cercas! Temos BAP! Temos BAP! Temos BAP! Temos BAP! Eu acho que sim! Temos BAP! Temos BAP! Temos BAP! Temos BAP! O Cara! Puto! O gajo azuiou! Por causa de que não tinha as peles, como deve ser! Tipo tinha o smite no D! Em vez de ter um E! Porque o gajo azuiou e desistiu do jogo! Por causa disso! Para o Timo Oh Nunes, acho que estão tão a ouvir Olá Olá Youtube, tudo bem com vocês? Siga o meu canal, vou aí subscrever o meu canal 1080p, dá para ver É o mesmo, ah não, não é Vai aí ao meu canal Luís, Tchagovski Não podes dizer isso em live tu? David, divulga-la Mas não divulga-la já, para não ouvir ninguém dessa parte 1080p, dá para ver É o mesmo, ah é mesmo, mas depois eu guardo o vídeo com outro link XDD Ele só vai dar peixe Só um a Mumu, mada fã Farou a Mumu, hum baby XDD, olha só agora que apareceu o XDD XDD Cara de peixe, rapaz Hum baby Ih, dá para ver com grandes qualidades Não dá Dá para ver com 1080p É, puxe para dar em 1080p É, é que eu estou jogando com FPS bem baixo Então, pois está a puxar mesmo para o PC O PC bem O PC não mora Para a rua, a Mumu É a cena que a Itália tem no banco uma equipa mil vezes melhor O Alxarole, o Marquisio Não percebe essa merda Não percebe essa merda Não percebe essa merda E aí 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 É Parece uma abelha. Parece uma... É o meu gajo. O report já não fica. Estás em a live? Como assim? Vai no... Ele está a fazer o livestream. Manda aí, manda aí a live. Já está a minha chamada. Mãe, estou na live. Não é para eles. Mãe, estou na live. Ai, Youtube, bandas tristes. Ai, Twitch. Podem-me explicar porque é que eu já dei like no vídeo. Isto é a minha venda em meio a bocado. Não é por causa que tipo... O Youtube continua também a minha live. Mas quando acabas no OBS é que eu meto-te em vídeo. Mas continua sempre a minha minha live. Sim. Ficas com a beijinha. Esta live vai há um ano. Hum? Bem fixe. Beijinhos. Oh meu Deus, Boutuga. Oh meu Deus, estou... O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus, estou a ajudar-me. Oh meu Deus, eu acho que eu vou mandar o meu companheiro para a janela. Eu não sou o carro, eu sou o carter Ai da vida O que é isso? É o PlayerKillerXD E estamos no live streaming agora em twitch.com É o que? O que é isso? Mas tem um gajo O que é isso? Olha lá o Callistar disso O que? Vai especificar de uma tenda A tenda pera 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 Quem é que já morreu? A Miss Fortune não foi o gajo Então mas o PlayerKiller morreu Fazer full attack speed não é bom? Não rapaz O que é isso? 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 O Ronaldinho da favela Ronaldinho da Ux Da Gaúcha O caralho E moleque não faz bagunça não Fumbla Um gol Gulo Por quem? Não Do tournato mandaste Até do tournato mandaste Um gol Tem que entrar na chamada. Deixa-me ganhar a vida e vamos aos gás. Podes ir aos gás. Sabem que já os conseguem ouvir. Mas já, mas não podem dizer tipo... Vamos fazer Baran. Tem que tipo comunicar o Baran e o Manel. Vamos fazer o Manel. Mas eles não estão a ver. Tu nem mandaste a coisa do Youtube. Diz o nome. Ah, na boa. Espera, espera. O que é que nós estamos a dizer? Estão a ouvir. Mas não está em direto. Está sim. Mas o Youtube tem o seu próprio delay. Não sei. Há um aumento de delay de 40 segundos. Há pessoas que põem direito de 2 minutos e 40 segundos. Não, eu pus 45. Pronto, assim está a seitar. Dizemos Go Baran e já acabamos o Baran. Depois estamos a puxar o Nex. E os gás estão a ir para o Baran. Agora diz a nossa técnica. Quem está a ver a live daqui? Sei lá, eu não estou a ver. Eu estou a ver. Mas alguém está a ver. Oh David, não faz isso, moleque. A Bia está a bailar. Estou aqui na chamada. A Bia vai ver live stream. Fechiu. Vindos a jogar. E dá like. E subscreve. E bate uma. As nossas vozes. Estou a ouvir a minha voz. Morre. Olha o Cunha, matou. Peraí, David. E olha a vida doida. É, o Cunha vai morrer. É, o Cunha vai morrer. Eu tenho vida cá. Eu tenho ainda ele para dar. Rav, está aí que vais te lembrar quem? O quê? Está aí que vais te lembrar quem? O David. Quem é o David? É o gajo de Jinx. Quem é o gajo de Jinx? É o David de Rafael? Ah, o Rafael Lopes em busca de gaja. Aaaaaaah! Aquilo não é suega. Aquilo é em busca de gaja. É estilo. É classe. Ah, ficou frio. Ah, está a espigar. Fudeu. Bora, anda Nuno. Agora não. Anda Nuno, anda Nuno, anda Nuno. Vem agora, vem agora. Vem agora, vem agora. Achei o The Call. Então. O Rav comentou. Oh, o Rav comentou. Achei o X-Mapar. Não está dormindo. Achei o X-Mapar. Ele não está dormindo, e até o Não desblaziou, boy. Se calhar apareceu o andof. Se calhar apareceu o Wandoff. Por favor sinal ele não está dormindo. David, realmente informá-me os tempinhos destes que nos derramo, se não é assim. É mas não é isso, estamos no do lado da base Aqui no bot foi-se embora Estás a ver o live em um jogo Olha esse rato está a ver Diz pelo comentário Estava a pensar nisso Não sei o que eu faço, não sei o que eu senti Não sei o que eu faço, não sei o que eu senti Dizendo uma chamada, depois Não tem uma chamada Eu sei quem sou de 10 segundos De cunha fala Rafa não é que eu tenho um dia, não é para alfatar os gás Morte Tem este aqui também Espera, não tenho skills Olha, eu vou matá-lo agora Não era para usar Rafa, o que é que você faz primeiro no ectop? Iceborne Não sei Perguntou a cunha, ela é uma endante deco Pois cunha disse que eu falara, ela não falta a desprezar também Faz Iceborne ou Sunfire, mas faz Einstein Quer dizer, já faz mais Sporne O Sunfire e depois é Iceborne também, mas tem que o Slow Table É Sporne ou Spirit e depois faz a Sunfire Ou faz aquela cena da vida da Sunfire Ou faz aquela cena da vida da Sunfire Eu ouvi uns gás de Coisas do CSGO O que é que você faz? Olha a trilha ficou online O que A actriz está online Pensava que era o Nuno a falar É o meu adicionar O que? Adicionar? Olha esse cara Acho que ela é voltou, não sei Rafa, Rafa O Gui, já viste o que eu disse para fazer? Que chato Para, para os gás Para, para os gás Para, para os gás É sério Porquê que eu não jogo só o suporte? Ai 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 Meu Deus Agora eu mandei o Tornado Vi um Vem Duas deve ter outro Sai da 8 Vai passar a coisa onde não dizer e cai Olha, não está a fazer stream Olha, olha, olha David! David! Não é preciso esperar desse ultimo aí. Estão, porquê? Às vezes trinta-as em que minutos? Treze e trinta. Quatorze. Ah, então tá bem. Eu pensei que isso é uma coisa. As pessoas estão a ver o quanto eu sou grande agora. Fazer-se clique se não. O Pinta é tão meio complicado, dá a impressão minha. Eu tenho 5 kills da equipa. A equipa deles seja, eu tenho 5. Tenho uma equipe deles. Eu tenho uma dedo. É, mas estou bem, estou equivocado. Já matas o gajo, está preparado. O Nuno morreu tem uma assiste. Já morreu duas vezes. Já morri uma vez. Tinha uma avaliação matado o Nuno no gajo. E ninguém tinha morrido. Temos de guardar mais o mito. Vai, vai, vai para a hora de lá e o meio. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fizeram um Drake, já. Fonics, tenham calma, amigo. O quê? Achas que a matagaja com um ulti? Não. Não. Eu... Não. Fonics, você não tem calma nenhuma. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi abaixo? O que não é isso? Não, mas tu foste ficar... Olha aqui, olha aqui. Estão fodidos. Estão fodidos. O excesso. O gajo ficou, o gajo ficou. Cunha, fala. Comunica. O que fica afeto? Isso aqui é fácil, né? É que esse gajo está com bem farm, bem farmado mesmo. Mas já não tenho ideia. É difícil. Eu vou ver aqui. Mas já estás com um item. Aqui há? Também dá farm também. Eu me peço a gaja se farmar, só mandar o quê? A gente tem o mito bem a maior... bem a maior dato disso. Ah, Chivana está ali Rafa, ajuda-me. Ajuda-me, dá-te isso. Vamos lá, gaja. Vamos lá, gaja. Olha só que a gente é de guarda. Olha, já está aqui o... Oh, Iasju também está no bot, Iasju está no bot. Espera para quem está a ver, quem está a ver. Aqui. Então, drink for me, drink for me. Olha só quem está a fazer com as coisas. E o Trico ainda agora reparou. O quê? Deixa eu ver quem está a fazer com as coisas que não tinha de ver. Então ninguém follow. Está. Estou só me concentrar uma beca. Não, não bases. Espera, espera. O gajo tem um ouro daqui. Manda, tens flush não? Tenho. Olha, manda aqui. Eu vou tentar mandar. Não tenho uma, não. Pulo, não. Eu não faço, não faço. Como é que eu consegui fazer alguma coisa? Não tenho nada. Não tenho mana para aqui. O chogado não pode ficar forte. Só diga isso. Acho que tem dois. Está 2-0. E tá. Está com uma pouca falta. 2. Ah, e porquê não marcaram um golo? O caro está aí. E que anda para a revista? O quê? O gajo mandou uma W. Eu mandei-lhe o quê? Outros anos bem já nunca fiz essa merda. Eu não percebo. Olha, os gajos têm ali uma pink. Olha, o gajo está no flash. Espera aí, está ali uma pink. Ele está a curtir. Espera aí, está ali uma pink. Dreamforming, Dreamforming. Queres fazer Team Fight agora? Que eu vou destruir a pink, que os gajos devem vir. Ah, não. Não pode fazer nada. Vai para um Shyvana. E o gajo já destruiu a torre. A Shyvana está ali. Está no Drake, está no Drake. Nuno, vem chendo, Nuno. O gajo não para de vir para aqui. O próximo Drake é nosso. Esse é o seu gajo. A gajo é capaz de fazer o Drake, cuidado. Sai, 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 sai. Cuidado, cuidado no mid, cuidado no mid. David, joga sempre que eu vou ao mid. Acho que vais ao mid agora, ué. Eu vou ao mid. Eu vou ao mid. Alguém que me tomou o Ward. Eu vou ao mid. O Ward. O Team Fight. Oh my god. Ai 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 ai. Vamos matar. Parcunho. Ulti ulti. Vai. Oi. Ei pu****. Ninguém morreu. Já, ninguém morreu. Ninguém morreu. Não deixe atacado para ulti dele, isto é ulti. Vem, bem. Muito bom jogo. Muito bom jogo. Bom jogo aqui pa. Os jogadores, gasteira ulti. Vou me perder em lives. É, ele é que vão me perder a dignidade. Vamos farm aqui. Ei. O que é que aconteceu? Vai fatá-la, vai fatá-la aqui que eu mando-lhe nela. Tu matas ela, tem calma. Ai sai da vida, deixa aquilo, estás lixado. Ai mandava-te um e eu tavas lixado. Contato a riscrição do increased. Scopro puffar Inclusive ordina. Rafa Foutero, encore, fatta rafficcia Check the Camellum Raffice Agic Javuccosa Raffice Di Cup, Didiulo X12 LOL, olha a minha cara de preocupado, liga a web Vou morrer Mentira, mentira, mentira Não esqueces que és um Lamborghini I wake up on you, Lamborghini Bora, bora, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Sorry Agora sou um bumerangue Top work, top team Bora, David Tchau Let's go, let's go Ei, desculpa Ouvi a ouvido tarde demais Legal top Sumiu Querem matar a gaja Não falhou o combo Oh, sou rebelde Olha o top Temos ido todos ao top Vamos lá puxar a bota Não sei se as vezes fazem tipo Uns vão pôr o bota Tipo a equipa de sai vai pro top Outra vai pro bota e ficam puxando as torres Sei vai, isso é nada mal Bum, bum, granada Ajude, 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 ajude Eu tenho mana, não tenho mana Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Oh puta, eu estou focar com os kills todos Uma gaja tenta dar-me focos Vávios, eu não me protejam Eu é o teu gajo, eu não me afilhado aqui Vávios, eu não me protegem Chega a insta merda a ser protegido Baza, diga Baza, diga E Baza Um bum, granada Já que comeu o fantasma WS azul Mandar o red dos mínimos e o matava. Não, eram os mínimos e ele não conseguia fazer isso. Cuidado com ele. A mim já está apilhado. Já estou. Joga-te ao gajo. Ele vai-te mandar o ultimo não é? Ai o meu shield! Ah, para salvo. Adê ultimo pai! Ah, já estou. Matas. Tá, ótimo. Até tipo é a primeira vez deck rank. Até não estou sendo mal. Pois não. Não estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. E é a primeira vez deck top. Mesmo. E se não é que estás batendo em builds. O gajo tem batendo em builds. É muito melhor a forma. É o que me, por favor. O gajo fica sempre no top. Eu vou tentar ajudar a equipa. O que eu estou a tentar fazer? Estou. 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 ali a mandar um time. Estou. 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 Vem olha o a favor. Puxa. Ebravei este. Estou. A começar a ganhar. Bem vivos. Checará. Nós ficámos. Estou. Estou. 24istos. Olha o que esistez da vidas. Ele mata. Ele mata. Não já descontrareиться essa sasen que um mata nos doisigos. Eu estou forte e amo as minhas jogadas, sem unha a sua. Eu preciso de apanhar a miss, olha, está tudo a ir ao boxe. Está tudo a ir ao boxe. Olha, está aí a misse, está aí a misse, está aí a misse. Tu e tu também, tu e tu cá, tu a aparecer, tu a aparecer. Bora! Por trás deles. Bom, boxe, bem, bem. Temos de ser mãos jogarem gades primeiro, bem. Nós estamos parados a levar com a cena deles. Não deem foco no esporte. Não vou tocar mais neles. Nem toques no gajo, não toques no gajo. Não toquem no gajo. Ei! Já sabia que faz sempre isso, ué. Só a graça disso, ué. Ok, mãe? Não. Por acaso, está um bocadinho. O David está habituado a fazer isso. Oh, David, são meus amigos. O que devemos é ganhar o jogo, pô. Não vamos discutir a casa disso, David. Oh, David, a sério. Não sei nem que estás a rir. Então... O David também... O David... Eu assim, peraí, peraí. Deixa um bozado aqui, que eu sei que alguém vai roubar aqui. Eu já sabia que hoje ia ser gamado, juro. Já sei. O David sabia. O David estava com medo que eu estivesse lá. Eu sei. O David engana medo. Já... David, habita lá que pensais que eu ia gamar. Miniga. Tudo bem, madafoda. Manda um é, manda um é. Ai ai ai. Ainda não tem 45% de CDR, senhora. O David sabia que eu ia gamar. Está ali o meu útil. Minha penta! Não. E o David agora não vai a perdoar-se, tentares fazer penta. Com licença eu estou só aqui a matar o Minibito. Para eu ver, tu queres-te, Vita? Estás cheio de quilos. David, tens muito. Eliminados em live. Diziam que iam ganhar. A mim também já roubaram e iam ganhar. Mas qual é a cena disso? David, há mais no futuro. David, jogadores como tu vão fazer muitas na vida. Escolha. David, há mais para o futuro. O que é que Rafa? Humilhados, essa live deve ser bem famosa. Vou-me mentir. Ah, não. Vai ter. Vai... Não, tipo... Vai chegar no canal. Acho que... Acho que essa live é do tempo da... Eu acho que o gajo está mesmo a ver. Estás vendo que é do tempo da minha avó? Foda puta. Ei, que é para Winnie Boy. Vou morrer, boy. É deleted. Estive que eu mandar o Wigs ao segundo lugar para não morrer. Não, não. Livre! Filho da mãe. Niki! Mirante! Bitch! Quem quer vida, quem quer vida? Eu. Eu. Ai, tenho tudo desfugido aqui. Mais um jogo e fico com o Jinx a nível 7. Mais um jogo antes. Espera com o jogo. Não, não. A menos que agora não fique com este. Que eu te vi do Max. Mas se aposta... Não vai ficar. Bora Baron. Bora fazer Baron. Bora fazer Baron. Para ganhar mais... Não, não. Acabem com o jogo, cara. Seja... Não, não, não. Os gajo estão de ouvir. Bora, Drake. Bora, Drake. Ai, ai, ai. Bora, Drake. Eles vão ouvir o mapa mais. Vamos, Drake. Nós vamos, Drake. Drake. Vamos, Drake. O mapa está ali no canto esquerdo. Drake. 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 Rápido. Passa o Drake rápido. Vamos, Drake. Nada planeado. Vamos, Drake. Vamos, Drake. Nada planeado é uma puta. A mãe do SB Onix é uma puta. A mãe do PS Esteves é uma puta. A mãe do PSU da Cluey é uma puta. A mãe do Mega Distraer é uma puta. Espera, espera. Se eles vierem. Se eles vierem. Se eles vierem. Para matar o seu. Ali o Yahoo. Acho que isso dá report. Porque isso é ghosting. Ah? Isso dá. Ah, quando tipo os. 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 Tipo o Night Blue. Também. 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 da vez. Dá para dar report. É por causa de ghosting. Mas já. Isso é bad. Estúpido. Dá report por isso. Bora. Já acabou o jogo. Olha lá. Eu tenho 25 stacks. Olha lá o meu movimento speed. Até vou dar uma voltinha neles. Ah, sério. Espera. Vou dar uma voltinha. Agora. Vamos jogar-se. Bora. Eu é do engenho já viste. Então vá. Há uma moca de. Um. E o outro podia ter dado grande o outro. Ele é da mãe. Ele é da mastar. azon. Dichina minha fomem. 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 E será a pinta? Ah! Já ainda não. Já fola. Dialdraw. Dial가는. Dialвой. There is going fish for the kit. Foi isso que vamos esperar por eles. Não! Porque acabas já que o jogo anda seco. Um Homem vai morrer. Pera, 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 pera! Morram todos, WTF? Ah, destruem-se! É ali, Golden Fizz. Eu não destruí-se, era bem fixe porque tinha a morrer. Ele é do tronco, veja, tem 45% de secundão. GG! E aí, mais um toque com o nível 7, falamos só mais um. Eu tive com isso. Eu ganhei uma caixa. Ganhei esse e o David também. Não ganhei. Mas não estou triste. Ganhei bem menos. Eu fiquei 28 de stress. Tinha mais quilos que a equipa deles. Eu tinha mais quase que o dobro daqui destes quilos eles. Vai lá a live, vai lá a live. A live para mim parecia que estava terminada. Ah, mas já voltou, tens ao refresh na página. F5 maninho, espera. Continuando mais. Acabou parar, agora vou parar. Vamos esperar para o Nuno. E acabou, filhos da puta. Espera, espera, espera. Não está a aparecer o cunho a dizer. Vai lá a live. What the fuck? Olha. Estou nas promes, já tenho uma win. Agora falta-me o resto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.